Fala madrugaiada, beleza? Estamos de volta aqui no canal pra mais um vídeo, galera. E dessa vez nós vamos jogar FIFA Mobile, por isso eu já conto com o apoio de vocês. Estoura o botão do like aqui embaixo, se inscreve no canal quem não for inscrito e ativa também o sininho balançante pra que o YouTube te informe toda vez que sair um vídeo novo. Não esquece de colocar aí todas as notificações no sininho, beleza? É claro! Boas-vindas ao FIFA Mobile, tudo pronto para montar o seu Ultimate Team? É claro, olha só a Mbappé aí trocando ideia com a gente, falando português ainda, olha só. Nós já escalamos um time de titulares para você, vamos conhecer eles na academia e treinar o básico. Estamos aqui na academia, concluo o jogo rápido pra liberar. Então vamos lá, galera, vamos fazer alguns tutoriaizinhos, né? Vamos treinar finalização, objetivo de 5 gols. Bom, vou fazer assim, vou fazer os tutoriais aqui e a gente volta daqui a pouco. Tá bom! Bom, com o tutorial de finalização, galera, eu consegui então o Staxic. Bora lá então para o tutorial de drible pra pegar outro jogador. Com o tutorial de drible completado, nós ganhamos aí o K-Tone. Legal! Tutorial de passe completado e ganhamos aí o French. Tá bom! Tutorial de defesa completado e ganhamos o Cameron. Agora o Mbappé apareceu aqui para falar bom trabalho nos exercícios básicos. Vamos elevar o nível e disputar a sua primeira partida. Vamos jogar a primeira partida de 11 contra 11. Já estamos ganhando ou perdendo? Olha só, tá 1x0 pra alguém, cara. Segundo tempo rolando. Bora lá então. É o nosso time, então, galera, tá ganhando de 1x0 pra cima do Watford. Bora lá, eu não sei porquê. Então, se o nosso time tava ganhando, a gente teve que sair com a bola. É verdade. Vamos, time! Só tem o botão de pique dividida, cara. Olha só. Caraca, tá difícil, mano. Isso aqui é mais difícil de jogar do que o PES e o FTS, galera. Isso aí que você disse é tudo burrice. Aí, galera. Agora sim. Controle de verdade. Vambora. Passe. Bora colocar enfiada de bola. Vamos, vamos, vamos. O cara passou aqui, ó. Ó o Yang. Enfiada de bola. Vai, Yang. Caiu na área. E aí? Ah, mano, não foi pênalti aquilo? Que isso, juiz? Ladrão! Tira o time. Bora, cadê, cadê, cadê? Boa. Danielson. Chega junto, Danielson. Chega junto. Boa, garoto. Olha o feeling, cara. Chegou atirando ali, rodou. E ganhamos de 1 a 0 somente, galera. Mas tudo bem, né? O que importa é a vitória. É claro. Depois dessa vitória, ganhamos aí o Kotsch. Também ganhamos aqui o Reyna, nível 69. Primeiro jogador mais fortinho, né? Que a gente tá ganhando. É mesmo, né? E depois disso, galera, nós ganhamos aqui o Giovanni Reyna. Impulso de finalização. Jogador atacante de nível 69. Vai estar no nosso time. Esse é o seu Ultimate Team. A força do seu time mostra o quanto o time é forte, ok? Né? O Ger ali do time, né? O geral. Vamos trocar o Batman pelo Reyna. Substituído. Agora o seu atacante prata está entre os titulares. Vamos ver como melhorou o seu time. Ok. Agora atualizou e foi para nível 58. Que merda. Para continuar melhorando o seu time, volte ao jogo rápido para ganhar mais jogadores. Outra partida de 11 contra 11, galera. Bora lá, então. Ih, a bola tá rolando. Vambora. Enfiada de bola pro Reyna. Vambora, Reyna. O Reyna desistiu. Enfiada de bola. Boa, garoto. Sinto o chute. A bola bate na trave. Galera, se eu não conseguir falar o nome dos jogadores, mil perdões, viu? Só tem jogador difícil aqui, cara. Pelo amor. Enfiada de bola. Boa, garoto. Vem com o Reyna. Reyna. Chuta pro gol. Não é no Reyna, não. Que onda. Ei, hein, bi. Tá vendo como eu tô falando pra vocês? Que eu não tô conseguindo enxergar o nome dos caras aqui, cara. Tá? E os nomes são difíceis. Eu estava cego. Eu tirei esse Batman do time pra entrada do Reyna. Mas tudo bem. Vem Jammer. Jammer, enfiada de bola. Boa. Com o Batman. Defende o goleiro. Tem cruzamento, hein? Vou cruzar. Quero mandar aqui no meio, hein? No meio da área. Vai subir de cabeça. O goleiro defende. De novo. Vamos mandar a bola lá dentro da área. Mandou. Vem o Kolic. Gol. Do Kotsky. Não é Kolic, não é Kotsky. Galera. Pro fundo das redes. Ele nem subiu, né, cara? Ele só parou. Cabiceou contra o chão. Matando o goleiro ali. No pulinho do morrinho artilheiro, cara. Boa bola. Vem pro Reyna. Vambora, Reyna. Tá na hora do céu, garoto. Não foi. Vem Batman. Batman. Para o gol do garoto Batman. Bola no fundo das redes. E quem eu queria que fizesse, que era o Reyna, não fez nenhum gol, né, cara? Não conseguiu. Mas ganhamos a partida aí contra o Mumbai City, galera. Ganhamos também o jogador Dani Martim. Lateral esquerdo de nível 61. Ótimo trabalho. Antes de avançar, escolha um pacote da região para dois jogadores ouro. Olha, galera. Acho que eu vou aqui pro italiano, tá? Pra tentar pegar o Donnarumma, cara. Vamos lá. Bora. Será que vem Donnarumma aqui? Nesse pacote? E veio o Balcovec. Lateral esquerdo de nível 70. Tá bom, cara. Tá bom. Quem mais? Paloski. Um outro jogador que a gente teve aí. Parabéns por concluir o jogo rápido. Volte até a inicial para ver a sua jornada. Pacote grátis. Jogador ouro e XP de treino. O que vem aqui? Pacote grátis. Toque para abrir. Abrindo o pacotinho aí, galera. E ganhamos o O'Connell. Zagueiro de nível 76. Tem curso de força. Estamos aqui na academia do futebol. Ok. Jogador prata. Temos que jogar mais uma partida. Está com 15 minutos de partida contra um time aí que não sei qual é, galera. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Na verdade é contra o Waterford. E agora entendi. Bora lá, galera. Vamos tocar essa bola aí. E vamos que vamos na saída de bola. Estamos com o uniforme azul. É mesmo, é? A gente estava jogando com o uniforme claro. Não estava antes. Isso, 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 isso. Boa enfiada de bola pra Yang. Vai, Yang. Boa. Enfiada de bola no meio da área. Vamos, bola pro gol. Reina faz o seu primeiro aqui, galera. Pegou no meio da área. O goleiro só ficou olhando sem reação. Quando reagiu já estava talo de 1 a 0, Madruguedes. Vamos embora, Philly. Toca a bola. Não. Vamos, Kotsky. Vamos lá. Vem o goleiro. Conseguiu ficar com ela. Vem, Staxes. Boa bola pro Reina. Reina vai. Chuta. Colocado o Batman. 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 Faz o seu gol aqui, galera. 2 a 0. Batman foi acompanhando. Como o Reina bateu, ele conseguiu pegar a bola sobrando e mandar pro fundo das redes de cabeça. E o goleiro já estava vendido, né, galera? Aí fica bem mais fácil. Vamos, time. Vem, Gotskis. Isso. Reina. Enfiada de bola pra ele mesmo. Boa, Reina. Isso, garoto. Vai tentar Reina de cobertura. Pro gol. Reina. Faz o seu segundo aqui na partida, galera. Só vamos, time. Ué? Um jogador trombou com o outro do mesmo time e a falta foi pros caras, mas tudo bem. Oh, é só enganação. Vambora. Vem, Eng. Boa, garoto. Agora faz. Mano, o cara deu um drible ali, né, cara? Fazendo 360 pra cima do goleiro. Que, meu, não dava pra trocar pra outra pessoa fazer. Olha só. Sensacional. Deixou o goleiro no chão. Esse goleiro tá parecendo o goleiro que era do Bahia. Não sei se ainda continua lá. O Douglas Friedrich, que era do Corinthians e tal. Vambora. Vambora. Marcação, time. Vambora. Vambora, time. Vambora, time. Cadê? Ninguém pra marcar, mano? Marca o cara aí, tio. Tira essa bola aí, mano. Vambora. Vai, 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 vai. Caraca, velho. Tô falando, mano. A maioria dos games de futebol, galera, que eu jogo, sempre tem problemas com a zaga, né? É difícil os caras marcarem, velho. Faz, porque jogamos com a casa. Tive que fazer uma jogada com cima, fazer uma grande vitória e sair com três pontos. Os caras vão tudo pro ataque, mano. Vamos lá, então ganhamos a outra partida, né, galera? É a primeira partida um pouco mais completa que a gente ganha. Ganhamos mais um pacote pra gente abrir aqui. Ganhamos o jogador volante de nível 64, Azamun, que tem impulso de lançamento. Ganhamos também 15 mil moedas e mais cinco cartas de treino de XP. Caraca, o tutorial desse jogo tá gigantérrimo, galera. É verdade. Vamos investir 25 mil, vai. Reina agora tem nível 71. E aumentou aqui a aceleração, agilidade, controle de bola, equilíbrio, cruzamento, drible, cabeceio, carrinho, voleio. Tem um monte de coisa, galera. Galera, nós vamos parando esse vídeo por aqui. É um tutorial, né, cara? Bem grande do FIFA. Mas comenta aí embaixo. Vocês acham que o FIFA é melhor que o PES? Quero muito saber a opinião de vocês. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Deus abençoe vocês. Valeu, falou e eu fui!